E aí, quanto tempo eu realmente devo estudar se eu não sou um profissional da música? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu acho que é a guitarra pra todos de hoje. E aí, galera, beleza? Bom, eu dou aula pra muita gente que não quer se tornar um profissional da música. Quer apenas tocar melhor, tocar bem, né? Tirar músicas, tocar na igreja, enfim. Ter um hobby, né? Então isso é um público que a gente chama de hobbista, né? Que ele não quer se tornar realmente um profissional. Peraí que estão me chamando aqui no Skype. Mas, então, quanto tempo uma pessoa que não tem essa pretensão de se tornar um profissional da música, mas que quer tocar como um profissional da música, quanto tempo essa pessoa deve estudar por dia? Eu acredito no seguinte, a pessoa tem uma rotina muito pesada normalmente, ou estuda, ou trabalha, ou estuda e trabalha, ou já é casado, né? Estuda, trabalha, é casado, tem filhos, tem casa pra cuidar. Então, o tempo é realmente escasso. Então, como estudar com tudo isso daí? Aí é que eu falo de eleger as prioridades, tá? Então, por exemplo, eu tô fazendo aula, né? E o meu professor me ensinou a tocar a escala maior, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gastar meia hora do meu dia praticando apenas escala maior, né? De acordo com o exercício que o teu professor passou. Ou seja, estuda pontualmente. Não perde tempo divagando por várias coisas. Não. Passa uma semana estudando pontualmente somente aquilo. Por exemplo, ó, eu vou passar uma semana repetindo os cinco desenhos da escala maior. Então, eu vou lá, ó, e repito, fiz em dó, né? E gasto, por exemplo, vai cinco minutos só nesse desenho aqui, ó. Não deu cinco minutos aqui, obviamente. Depois, terminei cinco minutos aqui, cinco minutos aqui, no outro desenho. E repito, ó, cinco minutos em 20 úbitos fazendo a mesma coisa. Depois, cinco minutos nesse outro desenho. Depois, cinco minutos aqui. E depois, cinco minutos mais nesse... Opa, desculpa. Cinco minutos nesse aqui. E depois, se eu quiser, faço a oitava do primeiro desenho. Opa, desculpa. E por aí vai, né? Meu dedo tá bem quente, tá bem frio, né? Hoje, não sei porquê, nesse verão aqui esfriou um pouquinho. Mas, enfim, primeiro, são cinco minutos aqui, cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui, mais cinco aqui, ó. Cinco, dez, quinze, vinte... É, como é? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta minutos. Meia hora do teu dia estudando pontualmente algo que realmente vai fazer a diferença pra ti. Tá sacando a ideia? Então, por exemplo, não tenho tempo pra ficar estudando um monte de coisa. Vou estudar isso daqui e já aquece o dedo, que nem aqui. Eu fiz um pouquinho de cada desenho, né? Mas só de fazer isso daí, porque eu ainda não tinha pegada na guitarra até agora, né? Passou o dia, né? Enfim, minha filha tá de férias, então eu tenho que fazer um bocado de coisa com ela. Mas, agora que eu peguei, ó, a minha mão já deu uma aquecida. Aí, na próxima volta, se eu quiser praticar de novo, já vai soar melhor. Ó, já não vai tá tão dura a mão, né? Porque assim funciona. A gente precisa esquentar e precisa praticar sempre o mesmo desenho, né? Repetidas vezes, né? Repetidamente, quer dizer. E isso num dia. No outro dia, se tu quiser, pode repetir o mesmo exercício. Passa uma semana fazendo isso aqui que eu te falei, né? Tu vai ver a diferença no final da semana. Na outra semana, a gente estuda outra coisa. Mas isso não te impede de tocar o que tu queres tocar. Isso aqui é o teu estudo focado. Meia hora de estudo com foco vai te resolver a vida. E aí, depois tu tira a música, vai treinar, vai ensaiar, enfim. Aí faz aquela coisa de brincar realmente com a música. Mas esse é um conselho que eu dou. Estuda pontualmente aquilo que vai surtir efeito musical e teórico pra ti, né? E, enfim, tem várias dicas, mas eu vou me ater a essa porque eu acho que isso ajuda muito a fazer com que teu tempo renda mais. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Todos os links de todas as coisas que a gente vem falando aqui, canal, estão na descrição, né? Do sorteio do pedal do Blues Drive, do link pra descobrir o teu nível musical, do curso do Guitarra pra Todos, pra iniciantes, e também o e-mail e o WhatsApp também. Tá tudo na descrição. O que mais tá faltando? Acho que mais nada. Das aulas também, via Skype, é só mandar pelo e-mail, pelo WhatsApp, que a gente passa as informações. É isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.